Ela me disse que era ele Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gostar de mim E me procurar Em seus abraços encontrei Tanta ternura Para o coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro coroa meu amigo Vamos jogar Caro coroa meu amigo Vamos jogar É tudo ou para o coroa Precisamos Vamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Caro coroa meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Oh Super